Lula diz estar muito decepcionado com Antônio Palocci, após ser acusado de pacto de sangue por propinas da Odebrecht. Já Dilma Rousseff acusa o ex-ministro de mentir ao juiz Sérgio Moro em depoimento sobre corrupção em concessões de aeroportos. O importante, acho que em tudo isso, Tiago, é que mostra que não há uma opção na investigação sobre corrupção político-partidária e nem pessoal. Você amplia o leque, ou seja, nós temos um poder político-corrupto. Quase todos são corruptos. Quem não é corrupto é exceção em Brasília, volto a dizer, é exceção. E é eliminado do sistema. E é eliminado do sistema como ingênuo e que não serve para nós, os corruptos da Praça dos Três Poderes e tal. O Lula está decepcionado. Por quê? Porque acabou o Lula. O Lula já tinha terminado há muito, nós temos falado aqui. Com o Palocci, você tem, ele desaparece. Porque o Palocci, e está fazendo dela ação premiada, evidentemente, colocou, mostrou o pacto de sangue, né? Tudo, apresentou todos aqueles dados que foram devastadores. Quer dizer, toda aquela ideia da caravana pelo Nordeste levantar o Lula, politicamente desapareceu. A Dilma, essa é uma semi-analfabeta, incapaz, né? Que não tem condições de ter vida própria. E aí, a grande questão é que o Palocci também a colocou no centro da corrupção. E já que nós estamos falando em corrupção, em relação à notícia do Joesley Batista, da conversa de bêbados, tal, né? Da nossa segunda manchete hoje aqui, não é conversa de bêbados. Eles estão falando o que eles sentem mesmo, né? E apresentando, a pergunta que fica na gravação das quatro horas do Joesley Batista é como é possível alguém com esse nível moral, ético, ter chegado onde chegou no campo econômico e no campo político por falar com qualquer autoridade da República. Mas o mais engraçado da conversa, entre aspas, de bêbados do Joesley Batista foi o presidente da República dizer que estava enojado com o áudio. Temer, todo mundo o conhece, você vai dar uma de santo, você acha que você é o Santo Agostinho, né? É o bispo de Ipona, né? Que você acha que nem sabe quem é porque você não conhece o Santo Agostinho, não sabe onde fica Ipona e nunca leu as confissões, né? É uma piada. Vocês são parte dessa República nojenta.